Agora, gente, olha, muita gente publica aí nas redes sociais imagens daquele corpo em forma, aquele corpo perfeito, abdômen trincado, só que teve uma mulher que fez o contrário. Ela mostrou como ficou depois de abandonar o fisiculturismo, olha só. Antes fisiculturista, agora amante do próprio corpo. Essa não é uma foto típica de transformação. Essa frase foi postada em uma rede social, junto com as fotos de como o corpo era com a prática do halterofilismo e de como ficou sem os exercícios puxados. Cansada das dietas, Jolene Jones, de 26 anos, decidiu largar a vida de fisiculturista. Uma decisão diferente da maioria das pessoas, que só querem mostrar o físico quando estão saradas. Ela acha que os hábitos rigorosos de comer e se exercitar a impediam de aproveitar o tempo com os amigos e com a família. A norte-americana do estado de Montana ficou bem diferente da época em que pegava pesado seis dias por semana na academia. As curvas ficaram mais acentuadas. A publicação rendeu elogios e muitos compartilhamentos. A nova mulher ainda fez um desabafo sobre a obsessão pelo corpo perfeito. Ela conta que os esforços nunca foram suficientes e que sempre precisava melhorar. Agora, quando vai passear com os amigos, ela pode comer normalmente. Se fosse antes, teria passado vontade e nem ousaria tocar na comida. Jolene ainda tem um compromisso de estar saudável, mas sem exageros. Ela explicou que agora é mais feliz e que se tornou fã do próprio corpo. A ex-fisiculturista encorajou outras pessoas a se aceitarem e curtirem mais a vida sem a neurose de buscar o corpo perfeito.